Sou Ana Priscila, estudo no Instituto Federal, que antes do governo do PT estava para estadualizar, com água, luz e telefone cortados, e no governo de Lula e Dilma foi escolhido o segundo melhor do país. Ao longo desses anos, desses quatro anos de IF, eu vi a minha mãe se formando pelo ProUni, no curso de serviço social, trabalhando com Bolsa Família, e a minha irmã se formando em psicologia pelo FIES. Por mais educação, para que mais pessoas tenham essas oportunidades, eu voto 13, eu voto Dilma. Tô com Dilma! Por mais mudanças e mais futuro. Mudar mais! Tô com Dilma! É, Dilma é 13. Renovando a esperança!